de compra, porque eu vejo que vocês falam muito strike, né? É exatamente isso. É, as opções elas têm cinco fatores principais. E o strike é o preço de exercício. É o preço... O teu carro, quando você compra o seguro, não tá dizendo lá que o dinheiro que você vai receber é tabela FIP mais 10%? Aquilo é o strike do seguro do seu carro. Na bolsa, o strike é o preço pelo qual você vai ter o direito de exercer. Se o mercado estiver indo na sua direção e subir o suficiente pra que o strike, no caso da call, da opção de compra, fique abaixo do preço de mercado fazendo com que vale a pena você exercer, vai dar exercício. Então, o strike, quando está dentro do dinheiro, no dia do vencimento, vai haver um exercício. Significa o quê? Que a mesma coisa do seu carro bater. Seu carro caiu tanto de preço, aquele lá, que você prefere vender pra seguradora e pegar o seu dinheiro de volta. Então, deu exercício. Mas, muitas vezes, não. Muitas vezes, você vai comprar um seguro de 90, a bolsa tá 100, a bolsa vai pra 110, você perdeu seu seguro. Seu seguro virou pó. É por isso que a gente diz que é a estratégia do pozinho, porque você compra opções que estão desacreditadas, que valem quase nada. O strike tá muito longe. Se é uma put, o papel tá 100, o bova tá 100, é uma put de 60. Sim. Se é uma call, o bova tá 100, é uma call de 110, 120, 130. Ela é fora do dinheiro. Fora do dinheiro, porque ela tá longe do strike. Agora, pra iniciantes, Roxo, assim, você tem uma ideia de, por exemplo, Carol, eu acho que tem que ser tanto por cento da carteira, né, dentro do mundo das ações, né, porque aí a gente vai falar assim, dentro do que já tá em ações. O que que um iniciante, quanto você recomenda, o que que você acha legal para um iniciante saber começar a operar em opções? Eu acho que o iniciante, antes dele fazer qualquer operação com opções, ele tem que ir no meu canal do YouTube e assistir a série Opções para Iniciantes que tem 30 vídeos. 30 vídeos. Antes disso, vai ser um bingo. Ele até vai se divertir, mas provavelmente ele vai perder dinheiro e ele não vai agregar nenhum valor para o portfólio dele. Não vai ajudar em nada. Simplesmente, ele vai ficar mais especulador ainda. Ah, eu acho que vai subir para o jornal, ou seja o que for, é uma opinião anedótica. Ele juntou três, quatro eventos, fatores, ou sei lá, uma lista de condições que ele chegou à conclusão que vai subir ou cair e ele tá fazendo um bingo. Isso não faz nenhum sentido, isso é bobagem. É melhor você ir no bingo ou no cassino mesmo, pelo menos tem bebida, você se diverte. No mercado, você precisa saber o que tá fazendo. Então, assim, investir um pouquinho de dinheiro em renda variável, você pode fazer com pouco estudo. Meu, faz uma maratona da Carol, você já sai craque para investir ações até nos Estados Unidos. Agora, para as ações, seria importante você assistir pelo menos uns 20 vídeos introdutórios, entender a estrutura. Só que, Carol, só 2% das pessoas são capazes de entender mesmo as opções, dominar. Então, você vai estar num universo, você vai estar num ambiente que você tá sozinho. Porque a volatilidade, ela é uma das dimensões do mercado, ela existe, você já viu a volatilidade. Não tem como, ainda mais agora, né? O mercado tem três dimensões, Carol. A primeira dimensão é o preço. É a relação preço-valor. Significa o quê? Você vai fazer uma análise fundamentalista, vai ver lá as métricas da empresa, vai ver lá os múltiplos, o valuation, vai lá e veste. E vai descobrir mais ou menos o preço justo da empresa, o valor dela. Vai comparar com o preço da bolsa. Se a empresa estiver custando muito menos do que o valor dela, você tem um prêmio de risco que vão entrar nessa empresa. É isso que você faz. Primeira dimensão. Segunda dimensão é o timing, é o tempo. Você tentar descobrir fatores, você reconhecer padrões que poderiam te ajudar a tomar a decisão perto de um evento, um ciclo econômico. balanço do timing. Uma série de coisas poderiam te ajudar. Importa muito, né, Rocha? A gente sabe. Muito importante. Ainda mais agora quando a pessoa está oscilando. A gente não sabe, não tem como descobrir, foi o que você falou. A gente não sabe se vai ter uma segunda onda. Então, você tem que saber exatamente o que você falou. Estudar, fazer um valuation que é difícil da empresa, saber se ela está cara, barata. É, mas assim, vê se tem dívida, vê se a empresa tem dívida. Isso aí qualquer um capaz de fazer. Vai num site de balanço, fundamentos, trade map, tem 10, 20, aí Suno, qualquer um. Vai lá, veja o balanço da empresa. Se ela tiver dívida, se ela não tiver uma margem de lucro boa, por que você vai tirar o seu dinheiro da segurança para colocar um negócio que tem margem de lucro pequeno? Então, o primeiro é o valor versus preço, tem a ver com preço. O segundo tem a ver com time, tentar achar a hora certa. Existem um trilhão de maneiras, temos que estudar, aprender. O Ferri, por exemplo, é o cara que está acertando demais, ele esteve aqui com você, né? O bruxo. Então, o cara está acertando demais. Então, não dá para dizer que é impossível o time. O time existe. A terceira dimensão do mercado é a volatilidade. E essa pouca gente entende. E por uma característica matemática do universo, é mais fácil prever ou estimar se a volatilidade vai subir ou cair do que se o preço vai subir ou cair. Então, as pessoas deveriam começar lentamente a estudar a volatilidade e entender o que é essa coisa da incerteza, o que os prêmios aumentam, diminuem. Por quê? Porque com isso você consegue usar o zig-zag do mercado a seu favor. E aí você aumenta a sua margem de segurança. E aí você começa a jogar só na bola boa. Então, sinceramente, o mercado ele é uma coisa sem limites assim, do aumento do conhecimento e do quanto você consegue melhorar a sua performance. e mesmo quem sabe muito pouco já consegue ter uma ótima performance. Então, eu acho que todas as pessoas deveriam se dedicar pelo menos duas horas do seu dia para se dedicar a aprender a investir de que maneira? Teórica até com a maioria. Quando você está fazendo o investimento, indo na porra do home broker, aprendendo, apertando o botão, fazendo o conto, sem dar conta de resultado. Vendo notícia, tudo isso, você está se dedicando ao mercado. Quem fizer isso duas horas por dia vai poder pegar aquilo que faz bem, aplicar no mercado, ter o mercado como um plano B e conseguir ter a liberdade financeira. Semana passada eu estava operando da praia e não é papo de vendedor de curso. Não é papo... Tinha 1.500 pessoas comigo operando da praia no meu grupo fechado. Porque está ganhinho. Porque o Rojo está na praia e está ganhando dinheiro, então você está bem, né, meu amigo? Graças a Deus. Não é verdade? A gente tem que estudar. Graças a Deus. Eu falo para todo mundo, meu amor, não tem outra saída. A gente tem que estudar. O pessoal me perguntou, mas pô, você era modelo e aí você... Mas a gente tem que estudar. Não é? A gente tem que... O meu avô, Carol, o meu avô foi um cara muito sábio. E ele falava assim, Luiz Fernando, quando você for conhecer uma moça, foca mais se ela é boa de conversa do que se ela é bonita. Porque a beleza acaba, mas a burrice e a chatice só aumentam, né? Então, é muito importante a gente exercitar a nossa intelectualidade. É muito importante estudar coisas difíceis dez minutos por dia. Gente, eu tenho dislexia. Se eu sou capaz, qualquer ser humano é capaz de entender coisas complexas. É só aprender a estrutura básica. Por isso que eu venho aqui e explico. Uma opção é um contrato de direitos e obrigações. Eu já repeti isso dez mil vezes. E eu quero repetir isso mais vinte mil vezes. Por quê? Entender a base essencial de como as coisas funcionam na essência faz com que você entenda tudo. Daqui a pouco você vai estar falando o strike, eu comprei, eu exerci. Imagina, Carol, você falar para os seus amigos que você fez um iron condor. Você não vai ficar mais na mesa do bar sem entender. Eu falo isso para todo mundo. Um dia eu estava na mesa de um bar com uma amiga e ela falou, meu, o pessoal está falando de ações aqui do lado e Carol, eu não estou entendendo nada. Porque assim, é chocante a gente ver a educação financeira é muito escassa e a gente vê as pessoas, elas têm dificuldade ainda de, e muita dificuldade de sair de uma poupança, de acreditar, né? E falar, não, eu vou fazer, eu vou estudar, eu vou aprender a investir. A gente vê amigos nossos que não sabem abrir conta em corretora. Então, a gente sabe que realmente é um problema muito, muito, que tem que ser resolvido, que as pessoas têm que estudar, né? Mas é porque realmente tem uma barreira inicial de entrada por causa da questão técnica. É muito burocrático, está melhorando agora. Carol, quando eu comecei na corretora em 97, 24 anos atrás, tinha 300 caras no back office, tudo era carimbado, era muita burocracia, cautela, nome, ON, PN, então, é um palavrório, entendeu? Tem toda uma economia. E às vezes o mais simples, não é didático. Só que qualquer coisa a gente é capaz de dominar, daqui a pouquinho pega uma palavra, pega outra, vai ligando os pontos. As coisas não vão fazer sentido na primeira semana, mas na terceira você vai falar, opa, essa eu peguei. Depois de dois, três meses, o cara vai tirar a cartola, você vai falar, é coelho, e é coelho mesmo. Então, você começa a dominar o zigue-zague. Eu não acredito em previsão, mas eu tenho acertado todos os movimentos da bolsa desde maio do ano passado. Todos. Por quê? Porque velho, velho já viu essa porra a minha vez, vai ver, é verdade. O software da... Já conhece o movimento, já sabe. Quem tá começando toma um susto, porque às vezes a pessoa fala, meu Deus, errei. Mas os erros também às vezes fazem parte da gente saber, né? Falar, pô, eu aprendi com o meu erro e agora eu vou me concentrar mais. O negócio é estudar. Agora, ô Roxo, o que é essa... Você explicou assim um pouquinho? Eu escuto em todo lugar que eu vou, que eu escuto bastante de vocês, essa técnica do pozinho. Eu falei, eu vou saber, eu vou aprender isso daí. Uma hora eu vou aprender. O pozinho é a coisa mais legal do mundo. O pozinho é uma opção desacreditada. Sim. Então é aquela que está muito longe do strike. O mercado está sem. Você vai comprar uma put de 60. Qual a chance da bolsa cair de 97 para 60 em três semanas? Mínima. Mínima. É altamente improvável de acontecer. Por isso que ninguém acredita. Por isso que ninguém acredita. Mas essa opção ela custa 5 centavos. Ela custa extremamente barato. E a bolsa não vai todo mês de novo de 100 para 60. Mas uma vez por ano ou uma vez a cada dois anos ela vai. E basta uma única vez nós acabamos de ver basta uma única vez que essa opção de 5 centavos entre no dinheiro para você vendê-la por 5 reais por 10 reais e ela multiplicar o valor inicial investido naquele pozinho 200 vezes. Sim. Então essa opção altamente fora do dinheiro que é o pozinho é a mesma coisa que eu uso para fazer o seguro de carteira. Sim. O seguro de carteira nada mais é do que um pozinho. Quando eu falei que dá para gastar 3% ao ano para proteger uma carteira inteira de queda de mais de 15% o que você vai fazer é pegar 0,3% do seu capital todo mês só um pouquinho e vai comprar em opções de 5 centavos só que uma quantidade grande. Por quê? Porque mostra ela aí é menina ou menina? Espera aí que ele fica alguém latiu lá para ele vem aqui gente. O que foi do meu filho? Eu vou continuar vou continuar explicando aqui então. Pode explicar hoje que ele está aqui. Eu tenho uma quase igual a minha quase igual então se você pegar 0,3% do seu portfólio de ações todo mês e comprar uma opção de 5 centavos você vai comprar 300 opções mil opções cada um tem um patrimônio só que se o mercado cair até 50 mil pontos a tua carteira vai dar lucro ao invés de perder dinheiro. ou ela vai empatar porque você compra um monte dessas opções que elas sobem muito elas tem muita potência então eu sou seguidor desse velho barbudo ele chama Nassim Taleb ele não é tão velho assim ele tem 60 anos eu estive com ele em Nova York agora em fevereiro e ele que meio que inventou esse negócio só que em 99 eu não conhecia Taleb e no dia 16 de janeiro de 99 nós tivemos a desvalorização cambial numa sexta-feira a bolsa o ano inteiro é caindo na sexta-feira o dólar subiu 40% no único dia e a bolsa subiu 32% no mesmo dia mas quando a bolsa sobe o dólar não cai não não existe nenhuma verdade absoluta nesse dia os dois subiram muito no dia 18 de março teve flash crash caiu tudo então nem sempre é verdadeiro lógico depois passou umas semanas e aí melhorou algumas coisas sobem e descem mas a gente teve eu lembro eu lembro até o que eu tava usando o que eu almocei eu lembro que a noite eu fui com o Batuba fiz um monte de bagunça também mas nesse dia eu vi um japonês que gastou 1.500 dólares numa opção de dólar num call de dólar na mesa que eu trabalhava ele tinha uma loja de 1,99 e esse cara ele tinha medo que o dólar não subisse porque ia quebrar a loja dele não ia dar pra vender mais por 1,99 que era tudo importado então ele falou não pra mim mas pro cara que tava perto de mim eu quero comprar dólar futuro só que dólar futuro não tinha mini era do cheio era 10 dólares do cheio era 500 mil dólares o japonês não tinha 500 mil dólares então a gente falou vamos comprar uma opção de dólar fora do dinheiro que se der uma cagada o dólar subir demais você consegue se proteger um pouco sabe o que aconteceu? o japonês pôs mil dólares e tirou um milhão de dólares um milhão de dólares eu juro por Deus eu tinha 22 anos de idade eu nunca mais me esqueci daquilo quer dizer eu percebi essa coisa é então eu que dei o nome né a pessoa fala pozinho pozinho mas basicamente a estratégia é minha e ela é basicamente é 60% do que eu faço é explicar o que é uma opção altamente fora do dinheiro e eu adoro tem de call também dá pra ganhar na alta dá pra ganhar na queda mas o pozinho do bova é a melhor maneira de proteger um portfólio de ações tem um teorema matemático eu poderia explicar horas aqui eu poderia falar de 10 livros dificilmente alguém no Brasil é capaz de discutir sobre esse tema no mesmo nível que eu então não existe nenhuma você é o fera mesmo todo mundo fala e aliás o pessoal gosta muito de você no meio das finanças eu vejo porque eu acho que você é muito muito sim assim é muito humano né assim você foi super e eu falei poxa é um meio que eu não entendo né eu quero conhecer e tudo bem porque eu invisto em bitcoin hoje eu também não conhecia então a gente vai mas carol é puro interesse mas não é interesseiro é interessado eu se você aprender o pozinho se você fizer o curso se você fizer uma aula no seu curso e você fala o roxo é a referência então pra mim é bom eu tô falando pra mim 60 pessoas aqui isso aqui é phenomenal eu já falei pra duas pessoas carol eu já dei o curso pra uma pessoa só então a minha vida tá boa demais é a minha vida tá boa demais isso porque a gente tem que ter propósito né roxo então quando a gente faz algo e vê que aquela pessoa conseguiu aprender que ela tá tendo resultado aquilo motiva a gente e é o que eu falo você fala pra dois cinco dez mas daqui a pouco você vira uma referência aos poucos né e você consegue ajudar as pessoas isso é fantástico estar em público falar pras pessoas poder falar bem fazer uma oratória tudo isso é muito viciante porque você recebe o retorno das pessoas pô você é conhecida na rua bastante mas eu sou um mero desconhecido por aí né mas às vezes às vezes as pessoas me reconhecem outro dia uma moça ela como me ruzinou assim eu falei minha mulher vai me atropelar o que que tá acontecendo eu pedi desculpa fiquei bravo aí ela abriu o vídeo e falou roxo eu tenho assistido o seu curso é muito legal aí você falou opa ela me conhece né ainda a pessoa não xinguei né esse seu curso que você lançou roxo ele é um curso para iniciantes ou não ele vai desde do iniciante até o cara que já é mais mais avançado nessa parte de opções ah são umas 40 50 aulas tem tudo é pra todo mundo é o nome estratégia do pozinho é diminui um pouco o tamanho do curso mas eu me diviso porque aí o cara chega lá e fala uau não sabia que era tanta coisa é um curso completo tá é um curso que o cara aprende horas de conceito todas as técnicas e tal e eu reabri as inscrições agora nesse domingo porque as pessoas estavam pedindo bastante assim eu tinha fechado porque em fevereiro o pozinho deu 11 mil por cento eu vendi tipo 5 mil custos entendeu em março final de março que beleza graças a Deus graças a Deus graças a Deus não graças a Deus e todo mundo lá o curso vale 4 vezes mais o curso vale no mínimo 4 vezes mais que aquilo é muito legal você vender você agregar valor pra sociedade você vender o negócio e agregar valor pra sociedade e aí fechamos depois abrimos de novo depois fechamos e agora a gente abriu eu não gastei nenhum falei você eu não gastei nenhum centavo de mídia de patrocínio de nada eu não fiz um post de feed falando que eu ia abrir nenhum tinha 5.500 pessoas na live de domingo e eu vendi 3.000 cursos então vou fechar de novo amanhã e esse jeito simples né Rocha esse jeito de dar assim de você abraçar as pessoas e estar ali com elas elas se sentem próximas não é e elas querem estar com você de alguma forma e se sentirem confortáveis seguras com você né a nossa comunidade tem mais de 10 mil pessoas ninguém fica pra trás ninguém fica pra trás porque se você tiver dúvida você tem que reclamar nós temos mais de 30 alunos, professores que vão te ajudar a melhor maneira de você aprender alguma coisa é você ensinar se você tentar explicar alguma coisa pra alguém se você tá aprendendo finanças você explica pra alguém se essa pessoa entender significa que você também entendeu o Stolmer ensinou isso você tem que falar pra pessoas de 5 anos de idade se essa pessoa entender significa que você também domina aquilo é verdade e outra coisa né foi o que você falou às vezes a pessoa tem uma dúvida que é a dúvida de alguém e não tem problema se aquela dúvida é inicial né se aquela dúvida é porque às vezes ela tem eu já vi gente que fala assim pra mim ai Carol eu tenho vergonha às vezes de te perguntar medo e não porque eu tô aqui pra isso meu amor eu quero ver as pessoas voando eu quero ver a pessoa aprendendo quem divide multiplica né Roxo então quando você faz isso de operar com as pessoas né é muito legal porque elas se sentem próximas né elas começam a falar pô não é tão ideal não é intocável pra mim as pessoas tão saindo agora porque elas acham que vai dar uma hora e vai acabar a live não vai porque o Instagram deixa a gente fazer live mais longa ele sempre me deixa vocês vão ver vai dar nove horas dá onze horas nós vamos continuar aqui então não vai embora eu ainda vou contar o que eu acho que vai acontecer com a bolsa nas próximas duas semanas eu não faço previsão mas eu vou falar o que eu acho que vai acontecer com a bolsa nas próximas duas semanas fiquem aí então é é necessário que as pessoas perguntem no dia que eu descobri que você levantar a mão e falar não entendi nada você por favor explica novamente isso aí é algo altamente libertador porque aquela coisa adolescente de que ah vão achar que eu sou burro e tal eu repeti a primeira série duas vezes quando você se liberta de falar assim opa não entendi o cara do seu lado também fala que não entendeu significa que você está ajudando as pessoas na didática então não existe pergunta idiota nem burra as perguntas mais idiotas são as mais essenciais são as mais importantes para a compreensão do processo eu não entendi matemática porque eu faltei na primeira aula se você faltou na primeira aula você já não entende mais nada e são duas três palavras se era só você saber o que significava aquelas duas ou três palavras que não é nada difícil é só um conceito isso aqui nós chamamos de tal coisa aqui nesse lugar pronto resolveu então é muito importante você perguntar porque toda vez que você se relacionar com alguém que você tiver a condição de interagir com alguém você pode aprender alguma coisa com ela alguma coisa essencial e qualquer pessoa a pessoa limpa o chão eu não vou falar com essa pessoa essa pessoa é que mais entende do mundo de limpar o chão pergunta pra ela como é que limpa o chão você vai sair daquela conversa com aquela pessoa um especialista em limpar o chão Carol você sabe lavar louça como é que lava louça eu lavo aqui meu filho aqui não tem conversa a técnica de lavar louça só tem uma só tem uma você começa você começa com os colos mas primeiro você lava a bucha primeiro de tudo você vai lavar a bucha com sabão depois você vai lavar o copo porque o copo é o menos sujo depois você vai lavar o prato porque o prato é só passar uma água primeiro que já quase não tem sujeira depois tem as coisas mais sujas e a panela fica pro final então tudo na vida tem um método tem um sistema tem uma análise fatorial que pode ser analisar empresas em bolsa ou pode ser varrer o chão ou pode ser tocar um violão ou pode ser pegar mil pessoas e ficar enrolando as pessoas ensinando a avalar a louça as vezes as pessoas falam assim pra mim você entende de finanças aí eu falo a pessoa fala mas você entende de outra coisa que talvez eu não entenda então um ajuda o outro eu entendo na verdade de tomada de decisão sobre risco esse é o meu tema da minha vida então se você fala roxo eu quero trocar de carro ou eu quero atravessar a rua tudo é tomada de decisão tudo que a gente faz na nossa vida a única maneira de mudar a nossa própria vida é fazendo escolhas então tudo são escolhas então se você é especialista em escolhas financeiras ou são muito parecidas você vai olhar o passado você vai analisar os melhores você vai fazer uma análise fatorial que nem lavar a louça olha que legal a gente tá eu tô aqui aberto os comentários olha como o pessoal roxo gosta de você pessoas falando que são seus alunos que você tem um curso excelente pessoas falando que você é um mestre quer dizer falando assim desculpa Wagner Wagner foi morto menos o convidado desculpa pessoas falando que você sabe explicar e tem muita didática isso é assim é maravilhoso a gente ler isso é porque eu tô 100% concentrado aqui eu tô 100% comprometido em explicar alguma coisa pras pessoas e que o tempo delas vale a pena qualquer coisa que você fizer assim vai funcionar o pessoal orgulho de ser aluno dele roxo é fenomenal então assim é muito bom a gente saber que a gente faz nosso trabalho que a gente consegue explicar de uma forma simples que é isso que a gente tá precisando também eu tento explicar de uma forma muito simples analogias analogias com coisas da realidade é muito importante o roxo deixa eu te falar vamos falar sobre ó nós vamos fazer um bolão o bolão do pessoal das finanças como que você acha que vai estar a bolsa daqui duas semanas eu acho que a bolsa vai estar exatamente no nível que ela tá hoje tá eu acho que o mercado vai ficar algumas semanas fazendo um platô andando de lado se você olhar o gráfico semanal do Iborvespa você vai ver que a gente começou uma nova acumulação e acho que depois vai haver um grande rompimento eu acredito que é pra cima eu acredito que aquela coisa dos três meses que a gente falou eu acho que não vai ter segunda onda eu acho que daqui a pouco as coisas já trancam ali mas se o rompimento for pra baixo se segurem se segurem eu acho que é pra cima mas eu tô preparado eu tenho uma carteira que começou valendo 15 mil ela já vale quase 80 mil ela começou dia 15 de dezembro ela já vale 78 mil e eu tô me preparando pra ganhar um milhão no próximo colapso a próxima queda da bolsa de 50% eu vou transformar os 70 mil e um 76 mil e um milhão sim roxo é assim né a gente tem que ter estômago que nem eu invisto a longo prazo lógico a gente toma um susto eu nos 60 mil eu comprei meu amigo caiu eu tô comprando claro mas tem que ter caixa tem que ter caixa Carol exato é que você é econômica o cara que tava 100% em bolsa o cara que tava 100% em bolsa não teve jeito ó falei já vai dar mil de novo a galera achou que a gente ia embora falei que não ia não mas é verdade vai dar mil de novo isso é uma coisa que eu falo muito se a pessoa não tiver reserva segura a onda não vai no efeito tomar nada eu vi tanta gente agora desesperado vendendo papel de ótimas empresas porque vai na onda então assim faz a reserva pega o caixa tem o caixa caiu comprou eu agora eu falo assim eu sempre falo gente não tem a pessoa falar pra mim que não comprou nos 63 mil que eu falei compra e chegar no 100 agora e falar vou comprar é a galera que paga a conta é a galera que paga a conta uma vez eu fui num pôquer num pôquer que tinha era proibido o pôquer no Brasil tinha um pôquer na casa do banqueiro faz uns 15, 20 anos eu fui lá na casa do banqueiro e aí perguntei seu tal ele era o dono do banco não posso falar o dono do banco perguntei seu tal o que aconteceu que a bolsa caiu 3, 4% ele falou não é pra chacoalhar os pobres da árvore então o neófito o cara que entrou na bolsa agora lá em cima porque o influencer ele barará barará e tem que entrar mesmo depois que vai sair lá embaixo ele paga a conta e sai falando mal da bolsa a bolsa você precisa evitar as grandes perdas como eu já falei há pouco tempo atrás como é que você faz isso existe um teorema matemático chama teorema dos dois fundos separados se você separar o seu dinheiro em dois fundos e um deles for livre de risco você está livre da ruína livre da ruína então você precisa dividir o seu dinheiro em dois uma parte tem que estar em alguma coisa ultra segura e ultra conservadora a outra parte tem que estar em alguma coisa agressiva renda variável bolsa empresa small cap opção startup o que você quiser meter de risco do outro lado e nada no meio você tem que evitar o risco médio risco médio eu deixo só a reserva de emergência e já fui para a variável isso mas a parte da reserva de emergência tem que ser grande tem que ser grande pra que? porque você tem que ter um equilíbrio uma tranquilidade emocional que só uma boa reserva de segurança não é de emergência de segurança pode trazer que é o que? você pôr o seu sua cabeça no travesseiro ele pensa tomara que a bolsa caia 20% amanhã porque eu tô doido pra comprar então o que eu aprendi com o Taleb em Nova York agora é que você tem que tá under allocated ó metido né significa o que? abaixo da alocação ideal você tem que tá abaixo da alocação ideal você tem que ter pouco dinheiro na bolsa por quê? porque aí se subir ótimo tô ganhando um pouco se cair ótimo vou comprar mais se você quiser aumentar a sua exposição em bolsa em renda variável aí você vai precisar trabalhar com derivativos opções aí é um outro universo que é o que nós estamos falando aqui se você souber trabalhar com derivativos e não tiver condições duas horas por dia um patrimônio um pouquinho maior que faça sentido pra você eu tenho muito aluno de mil mas dez mil que alguma coisa faça um pouco mais de sentido pra você você deve ter no máximo trinta por cento do seu capital em bolsa e o resto tem que estar em coisas ultraconservadores se der pra ter um pouquinho de dólar então é bom não proteção de carteira tem que ter né investir no exterior pra mim hoje é assim fundamental agora eu fui fazer um rebalanceamento de carteira porque eu tinha investido bastante nas ações brasileiras quando caiu né e eu aproveitei pra comprar o que aconteceu muitas ações minhas agora roxo elas valorizaram muito elas subiram né cem por cento cem por cento o que que eu fiz rebalanceei vendi uma parte do lucro e fui já comecei a investir no exterior fui pra investir já investi e fui investir porque querendo ou não você ganha com o dólar e com a valorização e tem empresas que são as maiores daquelas empresas que não vão quebrar entendeu então eu falo pro pessoal tem que diversificar você está certíssimo porque olha roxo eu cometi um erro muito grande quando eu comecei a investir eu coloquei você vai me matar mas eu falei até pras pessoas quem sou eu pra julgar alguém eu já fiz merda demais eu coloquei um milhão de reais na previdência você acha que vale a gente tem que começar de alguma maneira quem não tenta não erra entendeu quem não tenta não erra eu acho que todas as pessoas deveriam eu mando aqui pra eu voltar para o churrasco Carol mas eu agradeço enormemente adorei mesmo adorei a energia todo mundo aí tá de parabéns quem tá até 11 e 10 da noite se dedicando a aprender sobre investimento depois o vizinho vai falar sabe o que que foi sorte mas nunca é sorte o cunhado vai falar que foi sorte mas nunca é né roxo a gente sabe que nunca é a sorte é oportunidade e você tá preparado né perfeito queria te agradecer por você tá aqui queria te agradecer sua humildade em aceitar em falar pras pessoas fico muito feliz fico muito feliz com o seu sucesso muito obrigado vou ficar fera nosso sucesso vai logo logo vou estar sempre eu quero você aluna e já operando depois eu vou você pra dar uma aula no curso só pra você dizer você dizer o que que você achou você tem uma missão muito grande carol você tem muitos seguidores as pessoas te conhecem as pessoas precisam aprender finanças investimentos vai dar certo vai dar certo a gente pega desde o começo que precisa até o que que aprender com você roxo que é um mestre mesmo tá bom muito obrigado um abração pessoal tudo de bom amém obrigada tá roxo eu que agradeço grande pra você tchau tchau então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado roxo é uma fera mesmo extremamente simples né é um cara que não tem ego nenhum foi muito fácil chamar pra live eu adoro quando vocês estão aqui tá gente independente o roxo falou uma coisa muito importante antes de eu finalizar aqui é eu ia fazer minha live de oração hoje que eu faço sempre com vocês mas hoje eu vou descansar porque amanhã eu gravo também mas gente não tem problema você começar com pouco tá gente o importante é a gente começar é o importante é a gente ter fazer a disciplina de poupar de começar de ir aprendendo aos poucos de pegar sabe e tirar essas duas horas do nosso dia porque isso vai ser tão bom lá na frente imagina você ter liberdade né de poder viajar liberdade de você poder dar uma escola melhor pros seus filhos liberdade de poder viajar com seu marido né liberdade de você ser independente você aproveitar o seu tempo com as melhores coisas então gente foi um prazer estar com vocês aqui hoje à noite sempre que vocês quiserem mandem directs pra mim não importa a pergunta que seja tá eu tô aqui pra ajudar vocês né tem gente que fala ai Carol me ensina o começo eu não sei não tem problema nenhum tá eu tenho disposição e quero muito ver vocês voando tá pessoal e eu confio muito em vocês eu tenho certeza que vocês são muito capazes tá bom espero que tenha ajudado vocês a live quando vocês quiserem temas diferentes escreve pra mim tá bom põe na caixinha a gente traz pra vocês e a gente sempre vai tentar trazer pessoas que vocês queiram conhecer queiram saber mais tá bom deixa eu bloquear aqui porque as vezes aparece um comentário desrespeitoso mas a gente desvia e tudo bem gente um enorme beijo pra vocês todos fiquem com Deus tá um bom resto de semana ou deixa eu pensar a gente tá gente a gente fica perdido perdido no coronavírus bom resto de semana porque amanhã é quinta um beijo tá bom gente fiquem com Deus contem sempre comigo e eu sempre falo eu quero voar mas eu quero que vocês voem também voa Brasil a gente tem muito que crescer beijo boa noite pessoal